Nós estamos agora aqui no Associação do Projeto Mantena. Eu vou falar com a Solange, que é a coordenadora do Projeto Mantena. Solange, eu estava vendo esse painel aqui, Projeto Mantena Ajuda. Como que é esse trabalho da instituição e a parceria que vocês estão fazendo? E hoje, num dia especial, junto com a Fundação Icla da Silva, não é verdade? Hoje nós estamos num dia especial, quando foi o primeiro, está acontecendo o primeiro trabalho em parceria com a Icla da Silva, que é registrando os futuros, os possíveis doadores de medula óssea. E junto, além desse trabalho que hoje é o primeiro trabalho, é o primeiro evento feito com a Icla, com essa fundação, com essa associação, nós temos vários outros programas que são desenvolvidos aqui também, em benefício à nossa comunidade. Quais são esses programas, esses projetos? Bom, nós temos, primeiro, que nós queremos, nós desejamos que o carro-chefe do nosso projeto seja o curso de português, alfabetização para as crianças, para adultos. Nós já temos um número de crianças que já estão estudando, primeiro nível, segundo e terceiro. E nós queremos, né? E buscamos ampliar este número de alunos. Outros cursos, como informática, para terceira idade, nós temos, que é o curso básico, né? Windows Word, internet, em dois meses. E nós temos o curso de pintura, que está acontecendo agora também, que é a pintura em tela e pintura em tecido. E nós temos o curso de decoração de bolos, que é um curso profissionalizante, que tem uma professora que está já a terceira turma, que vai estar se formando agora, na próxima semana. Então, nós temos vários cursos que nós procuramos trazer para beneficiar, de uma certa forma, a nossa comunidade, não só brasileira, mas independente da nacionalidade. E procuramos também, com isso, trazer pessoas aqui para conhecer o nosso trabalho. Falar em trabalho, como que surgiu a ideia do projeto Mantena? Por que que se chama Mantena? Como é que é isso? Conta um pouquinho da história da associação para a gente. Inclusive, esse nome já está mudando nos documentos, já mudaram, já está trocando já que vai ser Mantena Global Care, no sentido de expandir o nome também. Não só, porque não é só Mantena. Quando nós começamos, que foi em fevereiro de 2004, a nossa ideia, de fato, era só conseguir as doações aqui em roupas, calçados, brinquedos, e mandar para Mantena, que é a nossa cidade de Natal. Que são os brasileiros que fundaram, são seis pessoas que marcaram, que fizeram essa, começaram esse trabalho. Mas, depois, a gente não esperava que fosse... Hoje nós teríamos uma sede, trazer benefício aqui nos Estados Unidos também. Então, houve uma necessidade, houve uma sugestão, e o nome foi mudado, e agora já está mudando nos documentos para Mantena Global Care. Ficando Mantena por causa dos fundadores que são de lá. E, para quem não conhece, Mantena fica no estado de Minas? Não. Sim. Fica no estado de Minas? Sim, Minas Gerais. Então, se você quiser conhecer o projeto Mantena, qual o telefone, o endereço, se as pessoas quiserem contribuir, trazer ideias e ajudarem, serem voluntárias, qual o endereço e o contato? Ok. Bom, eu queria até aproveitar e fazer um apelo para as pessoas, que o nosso projeto, assim, somos todos voluntários. Eu sou voluntária 24 horas e temos as outras meninas, homens, mulheres, que vêm fazer voluntário aqui também, fazer trabalho voluntário. E nós, agora, na próxima semana, nós vamos fazer 40 caixas para mandar para as instituições no Brasil. Independente se é Minas, Goiás, São Paulo, qualquer estado. Desde que a instituição tenha os documentos registrados no Brasil, nós entramos em contato e nós estamos conseguindo mandar em parceria com uma empresa também, que não está cobrando para fazer isso para a gente. E aí nós queremos apelar para as pessoas que não têm, assim, às vezes tem um horário desocupado durante a semana, queira vir ajudar a gente a montar essas caixas, sempre nós estamos montando. De outubro até dezembro nós mandamos 85 caixas. E agora a gente ganhou para mandar mais 40. Então, agora, semana próxima, nós vamos estar aí buscando os voluntários para nos ajudar durante a semana, uma hora, duas horas de trabalho, seja o que for. Contato, telefone... Isso, e o nosso contato é 973-344-1644. E se quiser conhecer o trabalho pela internet, projeto mantenaajuda.org.br. A Solange fez o apelo, o convite está feito, mantenaajuda. Venha conhecer, venha participar e fazer parte dessa comunidade brasileira que ajuda as pessoas não só no Brasil, mas também aqui, né? Isso, com certeza. Ajudamos na área de saúde, como teve hoje o exame de sangue, temos na campanha a parceria com a Red Cross também, que vai ser em março, a próxima campanha. Temos exames para os homens, né? Na prevenção de câncer, para as mulheres. E uma infinidade de programas que as pessoas podem vir, podem ligar também, eu estou aqui de segunda a sábado e terei o máximo prazer de atender. Muito legal, Solange. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Tá, obrigada.